Música Começa o Nulube! E adivinha quem está presente aqui? Uma escolha do público, sabe quem quer? Não. Escanteio. Escanteio? Escanteio. O que é um escanteio? É que eu sou juiz de futebol especializado em escanteio. Ah, meu... O que quer dizer um escanteio? Quando acontece o escanteio? Quando o cara chuta para o gol e vai para fora. Vai para fora de onde? Do planeta. Aonde vai, amor? Para o escanteio. Sim. Qual linha? Linha 4. Linha lisa. Linha 10. Atrás do gol. Do final do campo. Linha do fundo. Linha do fundo. Olha, hoje vamos aprender muito. A gente tem que correr escanteio aqui. E também o Rodrigo tem que ficar esperto. Ele pode tomar falta, hein? Tá certo? Aqui, ó. Ó, que manda é o apito. Os irmãos da Laca! Hoje vai ser chato, hein, cara? Já tá... Quer tomar falta? Vou começar dando só um aviso verbal, tá? Depois você vai tomar cartão. Quando eu pedir sua opinião, você... Se você puder me expulsar... Ó! Se você puder me expulsar logo de casa, eu fico satisfeito. Você não gosta do juiz. Eu não gostei de ninguém. Não vai dar! Vamos abrir o jogo de notícias no score dos rings, pois a Riot Games revelou mais detalhes por Jet L, o jogo de luta no universo de League of Legends. Em um novo trailer, os desenvolvedores revelaram que as partidas sempre serão de quatro personagens em dois vezes dois. Dois versus dois! Podendo ser jogados de até quatro pessoas! Também foi apresentado um pouco mais do sistema... Tô tentando fazer o trabalho! Também foi apresentado um pouco mais do sistema Fuse, onde os jogadores podem alterar os estilos de luta antes da partida e montar uma estratégia com seu parceiro. Outra novidade é que o game poderá ser testado durante a Evo 220. O maior... Evo 220, cara! Se expulsa, mano! Eu quis dizer Evo 2023. O maior torneio de jogos de luta do mundo. Que acontece entre os dias 3 e 6 de agosto. E aí, Rodrigo? Dê a sua opinião. O que você achou do projeto até agora? E pode ter uma grande aderência no público de fighting games? Olha, achei muito bonito! É legal! O LoL estar se transformando em outros jogos. Visual bonito, nada do outro mundo, mas bem legal! Parece uma jogabilidade digna de jogos de luta! Esse jogo aí é os personagens do LoL? Você tá lendo o quê? O que você tá lendo? Acho que eu tava um pouco nervoso. Mas é muita regra, né? Tem que ficar decorando regra das partidas. É isso. Eu já não sei o que eu tava falando. Você tava falando aqui... Eu gostei muito! Só isso? Eu já falei antes, eu não lembro o que eu falei. Quando for falar com o juiz, cuidado! Suas palavras podem ter ações no futuro. O que isso quer dizer? Que eu não aguento mais esse capítulo. Não encoste em mim. Eu posso encostar o seu... E não encoste em mim! Ah, ó, bicho! Cartão amarelo! Violência ao juiz! Tomou um já! Eu acho que foi o amarelo mais rápido da história, irmão. A verdade é essa. Segundo tempo! Saindo de um projeto que ainda não saiu do papel para um jogo já consolidado, pois a Epic Games anunciou um crossover entre Fortnite e Futurama, a série animada feita pelo criador do Simpsons. O Battle Royale terá as skins dos robôs Fray, da menina Lila, que é a alienígena, e o robô Blender. Aca não, o Blender. Olha, o primeiro não é o robô. Só ler, cara. Você não tem que entender. Chamando o VAR. O Battle Royale terá as skins dos robôs. Vou conferir aqui. O Battle Royale terá as skins dos robôs. Que com as batissombras na frente da televisão do VAR. Falei, olha lá. Terá as skins dos personagens Fray. Foi anulado. Você tá confuso com o quê? Você tá confuso com o quê? Foi anulado. Qual é a confusão? Eu achei que era o robô. Eu tinha colocado o robô Fray, porque ele não era humano. Mas ninguém falou isso. Foi anulado, notícia. Foi anulado. Que bom, gente. O Battle Royale terá as skins dos personagens Fray, Lila e o robô Blender. Aquele do meme. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. E como de costume, além das skins, os personagens terão itens inspirados na animação e contarão com vários... E contarão com variações de estilos. Com variações de estilo. De estilos. Porque eles vão ter outras skins. É verdade. Fala, Rodrigo! Ah, não! Meu Deus, cara, ele não consegue isso. Todas as skins e acessórios já estão disponíveis na loja de itens velho royale. Fala, Rodrigo! Curtiu o crossover entre Fortnite e Futurama? Já que esse desenho é da sua época. É da minha época e dá pra dar sua mãe que escreveu esse roteiro também. Eu gostei que é brato! Eu gostei muito, sou muito fã de Futurama e Fortnite é inacreditável a quantidade de parceria que esses caras fazem. Achei tão da hora que até eu fiquei contando na Fortnite por causa do Futurama. Palmas! O manchão tá começando a incomodar. Começa o terceiro tempo lembrando que, dependendo das suas ações, você terá um presente exclusivo, lançamento. Eu não quero. Para de cuspir essa merda em mim. Ó! Segundo, hein? Normalmente é pra expulsar. Se Deus quiser, eu vou ser expulso. Se o Will, que vive com a cabeça na lua enroscado, quiser eu vou ser expulso. Aleluia! Vamos para os rumores sobre o futuro da Sony. Depois, o jornalista Tom Anderson afirmou que o Playstation 5 Pro já está em desenvolvimento com o codinome Trit e será lançado em 2024. Onde os estúdios vão receber kits de desenvolvimento em novembro deste ano. Ele também adianta que o console terá resolução 8K, re3 ignorado e FPS aprimorado e consistente em resolução 4K. E também na última semana, supostamente, vai dar novas imagens do projeto Ki, o console portátil da Playstation. O vídeo foi revelado, mostrando um pouco do sistema operacional e a aparência do produto. E aí, Rodinho, o que você acha desse PS5 Pro e também do portátil que foi revelado? O PS5 Pro é o que deveria ser o PS5 de hoje. Todos fomos enganados quando compramos um PS5 no Xbox Series X, que prometia 4K, resolução tirando, tirando, FPS moendo e não é o que acontece. Eu acho que acontece sim, mas em jogos de nível de PS4 pra trás. Aí não adianta nada. Mas nunca, nunca tá no 4K, 60 tirinhos. Então assim, se você esperou até hoje pra comprar um videogame de nova geração, eu falaria pra você esperar até o ano que vem. Que esse sim vai ser um videogame que vai ter que dar gosto de ter. Porque é o que eu gostaria de ter hoje em dia em minhas mãos. E aquele reportagem do PlayStation também foi a minha coisa mais inútil que já inventaram. É só pra quem realmente viaja muito e vai ter que deixar o videogame ligado pra ficar jogando na casa do capeta de distância. Não concordo com a sua opinião, porque... Eu não perguntei a sua opinião. A minha opinião não precisa ser perguntada, pois eu que mando nesta partida. Eu acho que não foi mostrado ainda, mas geralmente as coisas que a Sony lança são bem interessantes. Então você é um puxa-saco. Já foi mostrado? Sim. Você viu jogando? Eu já agordo na resposta. Eu não vi jogando. Ah, pô. Quarto tempo! E pra começar, o Rodrigo falou que vai bater o escanteio pra gente. Bate o escanteio, Rodrigo. Agora recebe no peito. Ah não, os dedezinhos vão chegar, né? Ah não, com o pé tá acessando a lateral. Um animal. Agora recebe no peito. Você é maluco, é? Olha o menino, olha o menino. Agora vamos... Caramba, cara. Eu tô parado falando... Ai, menino, menino, menino. É difícil, viu, velho? Não mereço isso. Vamos para um anúncio inusitado. Pois a desenvolvedora... Bantan... Cara, eu vou sair fora, hein, mano? Isso me irrita! A desenvolvedora Bantan Games anunciou o DreamWorks... Olha, troca o juiz, cara. Não pode ser. Olha, eu vou ler, cara. Não, hoje o programa passou do limite completamente. Pô, as coisas não estão batendo, cara. Agora vamos para um anúncio inusitado, pois a desenvolvedora Bantan Games anunciou o DreamWorks All-Star Kart Race. Um jogo de corrida com os personagens do estúdio DreamWorks. Por enquanto temos apenas imagens do jogo, pô. Vem, foi adiantado que o game terá 20 personagens jogados. Tipo Shrek, Kung Fu Pana, como terá seu dragão, trolls, entre outros. E aí, Rodrigo, vai jogar Mario Kart na DreamWorks ou vai deixar pra escanteio? Adelso, você viu a trocadilha? Entendi, achei uma... Vou falar assim do roteirista. Velho vagabundo. Vou jogar porque sou muito fã de Mario Kart e sempre dou uma chance para esses joguinhos genéricos. Espero que não seja apenas um genérico meia boca, que tenha algo mais ou alguma qualidade respeitável. Vendo as imagens, já não botei muita... mas ainda assim jogaria. Fim da partida, não. Fim do quarto tempo. Estamos chegando no finalzinho da partida, mas acho que vai ter prorrogação, hein? E pra finalizar o bloco, de acordo com o site videogame Spornik, a Ubisoft teria cancelado seus planos para uma sequência de Immortals Fenyx Rising, com o objetivo de focar a franquia já considerada Assassino Klepper. E ainda revelou que o jogo estava em desenvolvimento na Ubisoft Quebec, estúdio que também foi responsável pelo primeiro jogo. E após a repercussão, a Ubisoft veio ao público e confirmou o cancelamento, afirmando que está direcionando e relocando algumas das equipes criativas e recursos que teve o estúdio da Quebec para outros projetos não anunciados. E aí, eu vou diga, está triste com o cancelamento da franquia Immortals Fenyx Rising. Franquia? Fran... Franquia? 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 Não estou triste porque esse joguinho é bem fraquinho, é um dos que eu menos gostei aí da Ubisoft. É bom que ela foque nos principais, que é Assassino Klepper, porque eu sou muito fã. Valorize mais o que a galera adora e deixe esses meia-boca de lado mesmo. Bate o pente aí, Rodrigo. Ah, que é que fio, ó. Travessão. Pegou, foi gol. Pegou, pegou. Tá bom, não é aí? Intervalo! Intervalo é a hora de você dar uma relaxada. Nós relaxamos com o quê? Chaves pra célula! Chaves pra célula! Para de cuspir! Chaves pra célula! Chaves pra célula! Patrão! Patrão! Porra, mano. Olha que... Para de cuspir, cara! Manda um beijo para sua irmã. E pra relaxada não é melhor que bater o foot digital. E o jogo de hoje é o Mabou. Como é que é o nome escrito? Maboubal. Eu gosto. Você gosta de Maboubal? Lá ele. Maboubal! Não gosto não. Ele, ele me... Olha. Maboubal, agora tudo bem. Eu me confundi. Ah, vai virar meme. Nossa, eu não deveria ter falado isso. O Maboubal, quando eu tanto gosto, é um tipo de jogo de botão. Tá chateado, né? É chateado. Ele gosta. Olha que legal, olha que legal, né? Eu já vi! Eu achei um lixo. Não, é tipo jogo de botão. Só que, lógico, digital, você pode jogar online, sabe? Olha, até quatro jogadores. Aline. Muito legal. Tem várias skins para você escolher. O negócio que estava dando problema de lag, o cara deu uma dica importante. Vou dar para o pessoal aí. Se você estiver jogando no celular, bota em modo avião e deixa só o wi-fi ligado. Porque aí o pessoal reclama que ele dá muito lag e isso aí ajuda a você... Isso aqui, o cara que criou o jeito, só ele, Jorge. Não, o pessoal nos comentários, eu estava tendo medo do problema. Eu fui lá ver o moleque que falou isso, tá? É o Enzo. Desgraça! Onde mais você pode baixar, Rodrigo? Mamba, bom, SBT. Erro. Falta cometida. Onde você pode baixar, Rodrigo? GG.SBTGames.com.br Viu? Quando você coloca certas penalidades, a pessoa aprende rapidamente. Baixe agora. Que divertido! Vamos lá, você... Sim! Agora é a hora dos torcedores participarem com a gente aqui nessa arena maravilhosa. Caçado do noob. 30 milhões de ação, a PEC Brasil. Tchau da seleção, foi o wi-fi desse ano. Nova, amor. Nova? Bem nova essa coisa. E como que é? Os torcedores escrevem aqui nos comentários uma pergunta, uma sugestão, uma dúvida. Que é a mesma coisa que pergunta? Uma hashtag cartinha dos piroquinhos que o especialista em games vai responder. E pode tomar um cartão amarelo ou um vermelho, dependendo da sua resposta. Rafael Oliveira enviou um breve poema feito no chat GPT sobre o Will. O chat GPT fazer as atif... Ah, a... Inteligência de admissão. Fazer o poema do Will. No mundo dos sonhos e da fantasia, existe um ser de mente vasta e vazia. O Will. O dono de uma cabeça gigante que guarda segredos além do horizonte. A inteligência artificial vai dominar o mundo... Não, não tem jeito. Foi gol para essa pergunta. Rodrigo Pilão. A cabeça do Will é tão grande que ele não tem barba, tem gramado. Gol! Matheus Leite. Rê Carlos, é verdade que o Rodrigoles é adotado? Que pai real é o fofão e a mãe um bulldog? A mãe é a sua mãe. É a sua mãe. Perdão. Tiago Sonda de Oliveira. Rodrigo, como você acha que deve ser a indústria daqui para frente? Deve focar em jogos mais cinematográficos, focados em gráficos ou focar em diversão e jogabilidade em jogos mais clássicos. Eu prefiro jogos mais clássicos, estilo Ever Ring, que é só porradaria. Preciso me preocupar menos que a história mais com a qualidade de jogabilidade. Assim eu gostaria. No não. Rodrigo, você ainda acredita que é possível boa surpresa nessa nova geração de consoles e games? Ou já está aguardando a nova geração? Cada jogo que lança eu fico mais impressionado. Eu acho que vai ter muita coisa impressionante até a próxima geração. Tem tempo, meu amigo. Aqui foram as cartinhas dos piroquitos. Você participa sempre mandando aqui nas hashtags de cartinhas dos piroquitos. Mandando aí na descrição. Fica a cartinha com a hashtag de cartinhas dos piroquitos. Está terminando esse bloco de cartinhas. Fim da partida e estamos terminando. Cartão vermelho, amarelo, terceiro. Vamos sair. Expulso. Vamos sair então. Vamos expulso. Graças a Deus. Graças a Deus. Já vai tarde. Sim, mas foi autorizada a substituição pelo clone. Pode vir o clone. Porra, bicho. Pode vir o clone. Não, o técnico já está botando o clone aqui. Autorizado, pelo menos para terminar aquela partida com 11 em cada lado. O pessoal está no lado de live. O pessoal está no lado de live. Eu não perguntei. Isso está seco, está grosso. Estamos terminando o programa, mas você continua acompanhando nas redes sociais do SBT Games aqui. E também nas lives diárias do canal. Para de conspir, cara. E agora nós vamos ver aqui o pessoal. VAR. Chamei o VAR para ver se você foi um bom jogador durante toda essa partida. Se você vai ganhar o lançamento do dia. Eu não quero ganhar nada, cara. O pessoal está lá avaliando. Deixa eu ver aqui. Seguinte, essa semana tivemos o lançamento aí. Não é propaganda não. Até que esse programa faz parte de tecnologia. Então eu vou falar porque é verdade. Um novo e maravilhoso celular da Samsung Flip. Flip. E aí como você foi um bom jogador, você vai ganhar esse celular aqui. Cortesia desse SBT Games. Ah, tá. Eu estou com ele aqui para você. Está aqui, última geração. Caramba. Olha lá, mostra lá. Obrigado, hein. Obrigado, mano. Bem moderno mesmo. Esse é moderno, aquela tela de uma polegada. É digital? Não. Não, porque ela tem nova tendência. A tendência é ser retrô. Esse também falou. Que demais. Ó. Vai que você perece. Vai que agora você está expulso. Obrigado, pessoal. Até a próxima partida. Vai que você está expulso. Juntos, juntos, no mesmo jogo. Juntos, no mesmo jogo.